Conheça a Force Drop, um dos melhores sites de abertura de caixas do mundo! Entre no primeiro link da descrição e use o cupom R41 para ganhar um bônus de 25% no seu depósito e ainda ajudar demais o canal! Tamo junto, fique com o vídeo, é nóis! Ó, a tabelada! Gostei, gostei! Vai vir cê também, isso aí, Paula! Planta pro L! Tá de plantar pro L? Não, aí não, né, mas aí beleza! Costa! Aí é f***, vai! Beleza, não é f*** não! Misturado! O cara tá vivo, velho! Ou não! Muito cego! Sai dois ligas até aí! Liga! Dois ligas, dois ligas! Dois ligas até aí! Aí eu saio até dois! Liguei em cima do azul! Liguei em cima do azul! Liguei em 5! Bombeiro, bombeiro! Calma agora! Funno, funno, funno! Meu Deus! Piada, mano! O cara é f*** de qualquer! Pensei que funno era nós! Não viu que a gente ia morrer, mano! Que nojo, cara! O cara tá parado! Caverna! Caverna! Caverna no último! Fiz smoke defuse na caverna! Precisa comer ele e voltar! Ah! Vou piscar um mid, digo! F***! Duvidei! Não! Agora calei a boca, hein! Nossa Senhora! Não, mas... Nossa! Aí vai ter que respeitar um pouquinho! Pelo amor... Pelo outro mapa do... Que mais que muda... ... ... Como é que tão? Tá... ... Eu não sei como é que ele ta... ... ... ... O que foi a reload, ta suríssimo, vou ebalar Ta sur Cadê os itens? Ta faltando item na caixa aqui Cadê os itens? Ta faltando skin aqui Mas dali, dali, dali Mais de 5 anos Ali é antigona, não tinha tanta skin Que nem tem hoje Nem Nem Que é que turniu Já to ficando nerd aqui Já to pegando a bomba roubada Pisa TR Smoke Liga TR Nossa Olha o Smoke Pegou ao vivo Ao vivo Mas nas costas, vambora, vambora, vambora Tem cara nas costas aqui, vambora É rápido Tá ouvindo não, você ta dormindo no jogo Que lento Tem que jogar rápido, o cara ta nas costas falando pro seu Não Não, ta pinando velho, ta dormindo no jogo Mano, pelo amor Tem que pegar a WP Depois de todo mundo Voltar, depois de todo mundo Ser o primeiro a morrer ainda Tem lógica? Uai, então joga do jeito que vocês quiserem Joga do jeito que vocês quiserem então Não, não, então joga do jeito que vocês quiserem Tô falando cartão nas costas, mato do cara Só eu que morri, ninguém nem vingou Põe o meu делать Adicionando esmarrão Enfantar suas ações Esmação Esmarrão Ela está em si Eu quero jogar catches Especial 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 Que isso, cara? vai aguardar, vai aguardar aguardar rapaz, aguardar, aqui não é lugar pra você não tá de brincadeira? sim, põe na base CTGWP, falha no tapete, você com a contada? tá de brincadeira né dois e meio dois e meio dois e meio falem o que o Tomate vai fazer no banco, tirar o extrato Essa foi ruim, mano Jamangra, 6 centímetros De magia ou a Blast com o argentino Eu fico com a Blast com o argentino Vou te falar, viu, não sei, apesar que 6 centímetros Pô, a galera costumava brincar com 1 centímetro, né 6, vocês já estão querendo Pô, vocês estão querendo salvar o verdadeiro Ah, alo apps to access your camera Será que era isso, mano? Tinha uma opção ali meio zoada, né Era isso Tamo de volta Tá explicado, KNG Por que tomamos uma peida Olha a camiseta que eu tô usando Eu tô usando a camiseta de quem? Do Maradona Brasileiro, meu amigo Do MEI, não dá Por isso que não tá chegando Agora que eu me toquei Agora chegou a Khan Agora que eu me toquei, mano Pô, tá explicado Eu vou tirar isso aqui agora, KN Sem zoar, eu nunca mais coloco esse negócio aqui, mano Mas nunca mais mesmo Eu achava que essas coisas eram superstição, mano Até eu ver esse jogo aí, velho Com todo o respeito, mano Eu vou deixar essa camiseta pro Manito aqui já, velho MEI, você acabou de ganhar um presente, mano Camiseta do Messito pra você Tá, camiseta oficial da Argentina Tá aqui, MEI Agora essa p*** é tua Tá, louco, eu nunca mais Eu nem pego nessa camiseta mais E aí, Coldzinha E aí, Coldzinha Chega aí, Coldzinha Dá um oi aqui Estamos vendo você aqui no vídeo E aí, Coldzinha Olha o bruxo Coldzinha Fala bruxo Fala bruxo Fala aí, bruxo Apaga essas trilhas aí, porra Por quê? Aí, o Rain pegou nós de jeito lá, hein Tá quente ele, viu Mas tem que ver se ele não gastou tudo pra amanhã, hein Eu não gasto não Ah, moneque Não, olha pra mim, não, olha pra mim Nossa, cheater Não pique, bro Não pique Deixa Nice, Jefferson Três cravados Entrou bomb já Toma HS de novo Vai ter pra A, hein Vai ter pra A, hein Peguei Trouxe a verra Bangou, bangou A câmera é minha Vai chitar, então bora Galera, eu vou pra A Pelo menos ele não te... Ai, meu, hein Quer me matar do coração Ai, velho Passou, passou, pira Passou, funda Vou gravar funda Caramba, velho Vai olhar Meu Deus Fundo, fundo, Olof Fundo entrando Fundo entrando Fundo entrando Comendo pro meio Abriu Cheguei, Michel Peraí, começo de round Tinha o cara na escada Boa, velho Nice Eu tava mirando aqui, tá Essa era a bomba que eu tava fazendo Só que ela tava ficando Tá acabando ficando uma brecha De algum dos lados, tá Mas com certeza já já vai vir alguém Alguém Olha lá Essa daí já ficou Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É disso que eu tô falando, c****** É disso que eu tô falando, mano Passe Boa Passe Ó, vai Joga Joga pra ganhar um round, hein, moçada Bomb has been planted Tô com o PSP, tá com o PSP, tá combinado, mano Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Deixa clicar também Tô agachado no cachorro Tô agachado no cachorro, menino, só passar Banana Relaxa, tira a cara, tira a cara Não Pô, por qual motivo, véi? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Com dois lives, você quer doer lá com o cara Você quer matar ele por quê? Não consigo superar Isso é tudo pra parar De pensar e encerrar De pensar e encerrar Eu não posso chegar Não posso Não posso Ao nível de tentar Tenho que me controlar Tenho que me controlar Minha vida é Minha vida é